Oi galera! Oi galera! Tudo bem? Tudo bem. Eu ia ficar imitando o que eu falo pelo resto do vídeo. Mas enfim, gente, como vocês já devem ter visto um título, eu vou fazer o meu atual... Como se eu tivesse vários namorados. Como se eu já tivesse tido vários namorados. O meu namorado reagir a outros beijos. Não vai dar muito certo. Tem um que ele odeia. Não é pra revelar não, ó. Agora vocês vão ter que adivinhar qual que o Alan não gosta. É só ver a minha reação. Nossa! Você não pode deixar tão explícito. Vai dar na cara a minha reação. Não, você não pode deixar tão explícito que você não gosta. Senão, entendeu? Já vai virar um... Enfim. Bora pro vídeo. Enfim. Gente, preparado? E eu não acho que... Vai ser muito legal, galera. Vai ser muito legal. Vou colocar aqui no tempo exato do vídeo, tá? Primeiramente, vamos ver aqui quando que é. E aí você vai dar uma olhada e você tem que dar uma nota. Uma nota. É você beijando outro? Tô brincando. Ó. 1, 2, 3, 4. Nossa, muito difícil de despertar. É, né? Quer saber? Não desperta. Muito... O robojo. Vixe. Tem tudo. Vai. Ó, tô sendo caridosa. Caralho, senti nada. Eu tô muito melhor. Não, não. Não, não. Como é que você sabe? Hã? Como é que você sabe, já beijou ele? Já beijou ele? Já beijou ele? Vai, vai. Mais um. Que amor. Bota a bola. Bota mais bola aí. Bota mais bola aí. Tá querendo beijar demais, né? Basta ir na bala na boca também. Aí não tem que sair mais do sabor. É que tem que passar a bala assim na boca. Não, é um. Vamos ver só. Já foi. Vai. Passar, passar. Vai. Cara, aí. Gostou? Deixa o like. Próxima galera. Tá, pera. Tem mais um aqui. Agora é eu com o olho vendado, entendeu? É o contrário. Vai, dois, três, hein? Vai. Faça. Não tem que passar. Não tem que passar. Não? Eu não consegui. Foi antes de você. Tem mais um. Pera. Você quer ver? Mostrar vários, né? Pera. É. Pra cima, galerinha. É assim que funciona os negócios. É isso. É isso. A gente se envolveu assim, mas não chegou a ter nada muito, né? Não, velho. Ah, para. Você não ficou triste. Você não tá usando batom. Tá querendo beijar de novo por quê? Mas foi ele que fez, não fui eu. Nossa, você tem mais uma chance. Então. Ó. Pera, é que só tem que... É uma chance. Tá achando... Ó. Nossa, que dificuldade, né, cara? Meu Deus. Que dificuldade de acertar, né? Já pegou, já. Vou pra mim. Vai, pera. Nossa, quanta dificuldade, né, pra acertar. Meu Deus. É café com leite, tá? Só faltou te engolir. Tem mais. Mano, é impossível. Ah, impossível. Cara! Que dificuldade. Ah, meu Deus. Ardíssimo. Pera. Ai, meu Deus, eu não senti direito gosto. Me dá outro beijo aqui na boca, fazendo favor. Ah. Mano, eu não faço a nenhuma ideia. Ah, é de iogurte. Nossa, essa é a única que eu achei que eu ia ser... Será que essa aqui é mais difícil pra você acertar? Mas também não. Não é mais difícil, pô. Quê? Bora! Não faço. Não faço. Você compara minha boca, ó. Você pode. Não faço. Pera. Mano, eu não sei. É tudo igual. Que vida! Tem que ser muito lesado, né, cara? Tem que ser, tipo assim, em outro nível. Não sei. Mas sabe, gente, eu já... Não, não, não. É, não, não. Tá, não, não. Bala de... Bala de... Bala de... Ai, é verdade. Eu quero ver... Ai, eu quero ver... Nossa. Tá, gente, esse vídeo chega. Próximo. Mais um que o Vinicius se inscreveu, tá? Nossa, você gostou, né? De beijar o Vinicius se inscreveu. Não sei mais você. É, mas vamos pra parte, né, que interessa. Aqui. Mãozinho ali, pá, na maldade. Que matade, meu filho. A namorada que conhece. É, é de bolo. É isso, gente. Não dá, tá? É isso. É isso, gente. Não dá, mas... Esse é o vídeo que acabou. Que bom, né? Tava na hora de acabar. Não, tem mais. Acabou esse aqui. Ah, que bom. Próximo, galerinha. Vou passar pra frente também, né? Porque se não é obrigado também a ver tudo. Pode ver só uma... Ah, não. Não é esse. Mas é a pior parte, né? Tem o que ver. Peraí, eu acho que é... Não sei por que eu aceitei fazer esse vídeo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então vamos de Vinicius se inscreveu também. Já que você não quer essa pessoa, pode qualquer outra pessoa. Mas não tem tantas opções também. Claro. Tá, galera. Agora vai. Eu e Vinicius se inscrevam novamente. Mas eu vou mudar depois da pessoa, tá? Fica tranquilo. Ah, sempre ele. Mas, véi. O que mais tem real? As pessoas sabem do YouTube. Porque a gente gravou muito conteúdo já. Mas tá, vai. Tá certo. Pô, vocês dormem até no pardão hoje, meu. Meio dia só no mundo. E é isso, né? A gente... Espera, né, bebidinho? Espera, né, bebidinho? Tranquilinho, né? Que bom. Não, mas tudo bem. Próxima, galerinha. 1, 2, 3 e vai. O que legal sou eu. Eu gosto dele, viu? Você viu que eu treinava um contrato com você, não é? Por que é que eu fiz isso? Porque eu sempre me pedi na planilha da pessoa, ela. E eu também fiz algo com você. Eu sei, meu amor, mas foi uma situação que eu... Todo mundo em gana. E você sabe o que é isso? Gente. E você ainda tão descoçando. Você fez? Por quê? Você... Não, só. É. 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 Não, só. É. Pode filmar. Como é que eu fiz? Você quer dois minutos, você fica bem... Não, não, só. Ih! É, meu amor. O quê? Eu não conheço. Não tem nada de errado. Até agora... Não tem nada de errado, velho. Não tem nada de errado. Eu quero, eu quero, eu quero. Hum, lá. É, chega. Chegando é minha. Dá um beijo, velho. Chega. É, gente. Acho que esse foi o vídeo, né? Tá, galera. Próximo. Esse aqui você gosta muito dele. É? É. Você ama ele, né? Uhum. É dele. Vocês são os melhores amigos, né? Isso. Nossa. Meu best friend forever. É o seu, né? Inclusive. A gente é só amigo, Paty. Como é que é o vídeo de um cara que te ameaça? Não, não. Eu não me assomando de você. Cara, é falso. É. Cadê? Cadê o quê? Ah, cara. Nem pra ir atrás. É um bobo mesmo. Você faz esse cara de apaixonado quando eu te vejo? Não faz. Eu também tô linda. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Você só pode estar de sacanagem. Alé, eu acho que é o último. Vou pensar. Eu vou pensar. Tô com dó já do Alan, tá? Se fosse eu, eu nunca gravaria um vídeo desse, começando por aí. No primeiro vídeo era um soco. Um soco na boca dele, entendeu? Não, mas eu consegui beijar outra boca, não seja a minha. Mas, enfim. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro. Tá nervoso? Não. Minha, mas o juizu já passou. eu peguei aqui no pescoço dele só brau 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 você vai ver né é isso gente agora a gente vai brigar tá fora das câmeras e que que foi eu tô gravando a gente brigando ah sim galera seguinte adivinhem de quem que o almo gosta e aí